E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, o vídeo de hoje tá top demais porque eu vou mostrar pra vocês uma estratégia aqui que eu sei que muitos não sabem e muitos sabem, beleza? É igual a bancada do armeiro. Vamos lá, é o seguinte. Deixa eu tirar esse traje aqui, galera, que não vai ter nada a ver com esse traje aqui, beleza? É o seguinte, vamos lá. Eu vou montar aqui, galera, essa armadura aqui. Eu vou montar essa daqui que é mais top. Olha isso, galera, que a gente vai precisar. Vão precisar de uma touca, vão precisar de uma placa de ferro, vão precisar de prego e vão precisar de couro, entendeu? Vão montar da seguinte forma. Repara aí que essa daqui vai precisar do colete ali, do casaco, da bota e da calça. Então vamos lá, sem enrolação aqui, galera. Mas antes da gente começar aqui, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, beleza? Deixar o like aí e marcar aquele sininho e também dar um pulo no canal novo que o link vai estar na descrição, beleza? Olha isso aí, galera. Eu já separei aqui pra vocês aqui, ó. Esse daqui, ó. Isso, isso e isso, beleza? Essas três aqui. Então a gente vai usar a sucata, galera. Agora você tem que se ligar nisso daí. Igual a arma. Você tava usando a arma, você guardava a arma, aquela sucatinha ali quando tava vermelha ali, pra bancada do armeiro no futuro, né? Beleza? Então vamos lá, vamos jogar pra lá essa parada aqui, ó. Que eu já vou estar preparado aqui pra poder invadir uma florestazinha ali pra gente poder testar, beleza? Vamos jogar pra cá, vamos jogar pra cá, vamos jogar pra cá, vamos jogar pra cá, beleza? Agora a gente tem que jogar essa parada pra cá pra poder abrir espaço aqui, valeu, galera? Vamos abrir espaço aqui. Repara, galera, que com somente esses itenzinhos aqui, ó, eu vou conseguir fazer as quatro peças da armadura, cara. Muito top mesmo. Vamos lá, vamos lá com... Clicar aqui, beleza, ó. A primeira aqui, ó, repara que é um de cada. Tá vendo aí, ó, um de cada muito simples. Vamos lá, vamos clicar aqui, beleza? Vamos desbloquear aqui, ó, show de bola. Olha isso, ó, galera. Já desbloqueamos ali, beleza? Máscara, entendeu? É... Toca reforçada. Rapaz, top demais. A frente é blindada ali na frente, ali, beleza? Agora vamos ver, ó. Jaqueta reforçada. Vamos desbloquear, beleza? Show. Olha isso, galera, ó. Ah, moleque, aí sim. Top demais, beleza? Jaqueta reforçada. Agora a gente vai precisar aqui do... Do jeans, né? Que é reforçada aqui também. Olha o quanto que a gente tá gastando de recursos, galera. É muito simples esse recurso no jogo, entendeu? Prega, fácil de fazer. Essa placa também é fácil de fazer, tá? É só vocês irem colocar a barra de ferro lá que vocês fazem a placa, beleza? É um pouquinho mais demorado, mas não é difícil, tá, galera? Vamos lá, vamos com tudo aqui, ó. Beleza, vamos botar a introdução aqui. E vamos que vamos que... Finalizamos aqui, beleza? Agora vamos lá, ó. Vamos equipar aqui, ó. Equipar. Ah, moleque. Olha como tá ficando blindão aí, sinistrão. Que isso, galera. Vamos ver quanto vai ficar o poder dele. Não lembro o poder do... Da outra. Mas olha só, galera. Ficamos top demais, cara. Top demais mesmo. O que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos guardar nossas paradas aqui, ó. Vamos jogar pra cá. Vamos jogar pra cá e vamos jogar pra cá, beleza? Joga-se pra cá. Vamos equipar com... Com facão. Vamos equipar com facão, que a gente vai invadir a floresta nível 3. Rapaz, ficamos top. Olha isso, galera. Parecendo o Jason, mano. Tá parecendo o Jason. Olha isso com o porretão. Com o porretão nem dá pra... Olha as costas dele aí. Caraca, top demais, hein, galera. Top demais. Beleza? Vamos equipar aqui com... Com facão. E vamos partir lá pra floresta. Lá vamos fazer uma replayzinha aí com testando essa armadura aqui, galera. E vamos com tudo que aqui nós é insanidade pura. Repararam que eu tô sem mochila, galera? Depois eu vou explicar pra vocês qual é a estratégia, valeu? Um inscrito deixou no comentário aí. Eu achei top. E vou mostrar pra vocês depois, beleza? Vamos botar um dirigir aqui. Tá maneiro. Vamos lá. É, galera. A estratégia... Eu vou falar logo aqui. A estratégia é o seguinte. É você ir sem mochila. Limpar. Olha, tem um eventozinho ali, beleza? Limpar tudo que você tem pra limpar, beleza? E depois que você limpar a floresta, limpar a pedreira, você pega e bota a sua mochila pra coletar os itens. Porque se você morrer, galera, você vai estar com a mochila na moto. E quando você morre, não perde nada na moto. Uma parada muito interessante. Tá de parabéns, é um inscrito que me mandou isso. Desculpa. É tanta mensagem que eu não lembro mais qual foi o inscrito, tá? Se eu conseguir buscar aqui, eu vou botar o nome dele na capa. Se eu não conseguir, infelizmente, eu peço mil desculpas aí. Mas a estratégia que você bolou aí, você sabe que foi você. E é da hora, galera. Vamos lá. Vamos equipadão aqui, galera. Vamos pela beiradinha aqui, ó. Aquela nossa estratégia. Rapaz, o bichinho aí. Moleque, tá calha de pescoço, mano. Tá top demais, galera. Eu trouxe uma machadinha só aqui, ó. Pra gente pegar aquelas paradas de... Aquelas tolas de carvalho, né? Tronco de carvalho. Mas vamos lá. Vamos com tudo aqui, galera. Deixa o like aí. Se inscreve no canal novo. Se inscreve nesse canal aqui. Ajuda o tubarão. E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Frutinha é sempre bom, hein, galera. Fruta a gente sempre precisa. Que aqui a gente não sabe o que vem pela frente, ó. Já vem um candango aqui, ó. Uma, duas, mete o pé, ó. Três. Arrancamos ele aí no meio aí, beleza. Depois a gente pega recursos dele se tiver. Galera, o jogo tá ficando mais difícil, hein. Pode ter certeza. As paradas vinha mais na beirada. Agora não tá vindo na beirada. Entendeu? A... Keffer descobriu meu macete. Mas vamos lá. Vamos que vamos lá. Os verdinhos não tá vindo com mais... Frequência, galera. Vai esperar a gente invadir. Começar o porradeiro lá. Aí ele vem, ó. Aqui é o lobo, ó. Show. Vamos lá. O lobo eu vou pegar, galera. Porque a gente precisa dessa carne aqui, beleza. Comida a gente pega porque... Comida é isso aí, ó. Ó, galera, ó. Impressionante. Impressionante mesmo. Beleza. Uma, duas, mete o pé, ó. Três. Arranquei a cabeça dele. Ha, 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 moleque. Cara, esse jogo é muito top, cara. Muito top mesmo. Quando começar a invadir, eu me invadio com aquele porretão, galera. Aquele porretão lá é sinistro. Olha, galera. Olha isso. Eu dei a volta e não veio ninguém. Impressionante. Aí veio o grandão, ó. Veio o grandão. Já vou pegar essa parada aqui, ó. Vou botar logo um rachafuca nele, ó. Toma. E olha lá. E olha lá. Beleza. Tá maneiro. Tô com a armadura, filho. Ó, gastou 13 na minha armadura aí, ó. Ah, galera. Dei mole aí, ó. Afundei ele, galera. Afundei ele bonito ali. Beleza. Vamos usar aqui, ó. Vamos ficar 100% aqui. Mas a gente não dá mole, galera. A gente não dá mole. Tá maneiro. Show. Eu fico um pouco lento, né, galera. Pra trocar a arma ali. Não sei se vocês já repararam. A minha coordenação motor ali, ó. É um pouquinho lenta. Mas vamos lá. Vamos lá. Só no facão mesmo. Beleza. Show. Vai pular não, filhote. Vai arrancar o cucurucu dele. Arranca o cucurucu dele. Arranca o cucurucu dele. Beleza. Vamos pegar nada agora, galera. Nada agora. Depois a gente varra e pega. E eu quero também fazer um teste. Pra ver se... Ó. Pra ver, galera. Se o corpo continua ali, hein. Se o corpo continua ali. Entendeu? Vamos ver o que eu peguei lá em cima. Ah, se sumir, cara. Vai ficar uma parada muito zoada. Muito zoada mesmo. Deixa eu deixar na automática aqui, ó. Vamos comer a comida aqui, ó. Show. Come aí. Rapaz. O que ele tem na mão ali que ele me sacudiu ali? Facão igual o meu. A parada foi igual, hein, galera. A parada foi igual. Beleza. Show. Vamos ver o que ele tem aqui pra gente aqui, ó. Ah, tá. Não apareceu a paradinha ali. Facão eu quero. Essas roupas aqui eu quero, galera. Roupa e a roupa, né. Essas paradas eu vou pegar depois. Essas paradas eu vou pegar depois. Beleza. Vamos dar mais outra volta aqui, galera. Pra ver. Será que não tem mais tora de carvalho, cara? Vamos ver, hein. Ó. Os gordão tão pulando mais. Sentindo eles mais apelões. Entendeu? Ó. Veio outro aqui, ó. Tá maneiro, tá maneiro. Vamos comer aqui, ó. Show. Deixa eles pulando aí que eles se matam aí. Olha esse. Olha lá. Capotou. Caraca, tô dando muito mole aqui, ó. Toma, vai pular não, pô. Não vai pular não. Vamos comer aqui, ó. Vamos comer. Vamos botar aqui, ó. Rapaz. Comida tá acabando, hein, galera. Comida tá acabando. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos ver, ó. O verdinho com a matéria aqui. Não tá aqui, ó. Tá ali. Tá caído aqui, ó. Então, é só naquele evento lá que o... Que o coisa some, galera. Só naquele evento lá. Mais uma volta olímpica aqui, beleza. Vamos dar uma entrada na floresta aí. Vamos ver se a gente consegue aquela tora de carvalho. Porque, às vezes, vinha, né, cara. Pelo menos uma árvorezinha aqui vinha. Agora, vamos ver se vai vir ou se não vai vir. Se não vou vir, eu vou ficar bolado, cara. Vou ficar bolado porque o jogo, pô, tá ficando muito hardcore, cara. Muito, muito difícil mesmo. E tem muita gente começando no jogo, entendeu? O jogo tem que dar uma aliviada aí. Tem que dar uma aliviada porque... Vamos por aqui. Vamos direto na moto lá. Depois a gente pega e começa a penetrar ali, valeu? Chegamos aqui na nossa moto aqui, ó. Beleza. Show. Vamos lá, ó, galera. Aqui é a estratégia aqui, ó. Vamos ver se vem zumbi ali, ó. Verdinho. Quase não veio o verdinho, galera. Entendeu? Quase não veio o verdinho. Vamos pegar... Ah, não era essa porra dessa árvore, ó. Veio o gordão. Vamos pegar aqui esse espaço aqui que tá mais vazio aqui. Passar a pecar ele, beleza? Show. Show de bola. O gordão viu a gente de longe, hein, galera. O gordão viu a gente de longe. Já era. Capotou aqui. Vamos lá. Vamos começar a parada aqui. Ficar full. Quase full, hein, galera. Quase full. Ah, tem ali, ó. Tá vendo ali, ó. Tem aquela árvore lá que dá o tronco de carvalho. Beleza. Show. O que a gente pega aqui? Vamos botar essa parada aqui, ó. Beleza. Vamos lá pegar esse tronco de carvalho aqui. Aí sim, ó. Mas eu chamei a atenção do verdinho, ó. Tá vendo? Ó o verdinho aí, ó. Tá vendo como o jogo tá ficando mais difícil? Antes ele vinha tudo atrás de você. Vamos pegar essa parada aqui, ó. Ah, eu não trouxe a machadinha. Eu trouxe... Não, eu trouxe... Ah, não tem espaço, né, galera. Não tem espaço. Vamos ver o que a gente tira aqui. Vamos comer essa parada aqui, galera. Vamos comer essa parada aqui. Vou tirar ela aqui. Porque... Tá, é muito fácil aqui pra mim. Pra mim é muito fácil, tá? Eu não preciso daquela comida ali, beleza? Então vamos lá. Eu não contei, mas vamos ver se são 10 mesmo. Não, não são 10. São menos, tá? Só aquela parada lá que é mais complicado lá, beleza? Vou fazer o seguinte. Vamos trocar aqui, ó. Vamos trocar aqui, ó. Vamos ver o que a gente faz com ele. Ah, moleque, olha isso, cara. O bichinho é insano mesmo. Cara, essa arma aqui é muito sinistra, cara. Muito sinistra mesmo. Vamos ver se a gente consegue ir pra lá. Vamos ver. Vamos pegar aquele ali por trás, ali, ó. Galera, é... Eu achei interessante aqui que parece que tá mais... Tá com menos... Vamos ver. Afundei ele. Vamos afundar esse grandão aqui. Por trás, ó. Vamos ver quanto a gente vai deixar de vida. Caraca, 105, galera. Que isso, que porradão, mano. Arranquei a perna dele ali, ó. Mas ele é pesadão aqui. Vamos pegar essa parada aqui. Show de bola. Requer inventário... Meu Deus do céu. Agora complicou, hein, galera. Essa calça... Vou tirar essa calça, cara. Essa calça aqui... Já tá... Já tá na morte. Já tá na morte, beleza. Show. Tem outra ali em cima, ali, hein, galera. Ah, caralho, foi na... Porra, não tô dizendo. Tubarão tá louco. Gastando a machadinha aqui à toa, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Vamos abrir aquele caixote ali. E aí a gente encerra nosso vídeo, valeu? Tem uns caixotes aqui. Já vi logo. Três, mano. Três. Uma. Duas. Três. Caralho, não cai não, galera. Não cai não. Caraca, que tirambaço, cara. Que tirambaço. Beleza, 100%. Vamos abrir esse caixote aqui, ó. Uma. Duas. Toma, afunda ele. Afunda a cabeça dele na... Na... Na grama ali, porque merece, cara. Merece. Tá vendo aí, galera? O jogo ficou mais complicado. Opa, a cachaçinha aqui é top, hein, galera. Essa cachaçinha aqui, ó. Vamos lá. Vamos juntar nessa cachaçinha aqui. Depois eu pego o varro tudo. Pego tudo. Tem direito aqui, galera. Vamos... Vamos. Porque a gente não pode perder tempo. Não pode perder tempo. Vamos ver aqui, ó, galera. Show de bola. Vamos beber uma água aqui. Maneiro. Show. Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Tamo junto. Abração. Fui. E... 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 Tchau. Tchau.